Parte da equipe do comercial, do marketing e do jornalismo com alguns apresentadores da Record Goiás e claro, os parceiros, estiveram no café para o lançamento do Natal para Todos 2023. Já é uma década, né? Dez anos e a gente tem que agradecer a todos os nossos parceiros. O Sesc, Mesa Brasil, a Unimed, que sempre está com a gente também, o Shopping dos Cosméticos e o Supermercado Barão. São parceiros que estão com a gente e que tiveram em outras edições também com a gente. Já são dez anos de Natal para Todos. Nesse período, mais de 140 mil toneladas de alimentos foram distribuídas. Além dos pontos, nos estabelecimentos dos parceiros para arrecadar os alimentos, neste ano, dois eventos especiais serão realizados para conseguir mais doações. Um deles é um futebol com artistas, jogadores profissionais e outros nem tanto assim. Já fiz com o Marrone, já fiz com o Edibre de Samuel, com o Zé Felipe. Então, uma variedade de artistas aí, ex-jogador de futebol, jogadores de futebol atualmente jogando. Então, espero também que tenha alguns da Record aí que dizem que jogam futebol e que vão estar lá também. O Bora de Bike também terá a solidariedade dos participantes. A gente vai ter o nosso Bora de Bike Luzes Natal, que vai ser no primeiro sábado de dezembro. É sempre gratuito todos os nossos eventos, mas esse a gente vai pedir para que a pessoa traga um quilo de alimentos para ajudar na campanha. E claro, o sucesso da campanha se faz com a doação de alimentos por parte do público fiel da Record Goiás, mas também com a participação indispensável dos parceiros, como o Mesa Brasil do SESC, que vai fazer a distribuição dos alimentos a quem precisa. Nós, pela expertise, por ter essa logística em todo o estado e conseguir atender todas as entidades sociais, a gente consegue levar alimento à mesa de quem precisa. A Unimed Goiânia, que tem como lema saúde e qualidade de vida, será ponto de arrecadação. A Unimed não só procura trazer saúde para as pessoas, mas também suprir necessidades básicas através de projetos como esse. Eu acho que sempre a Unimed vai estar junto. Nós temos a Fundação Unimed, que hoje cuida realmente de vários aspectos da sociedade. A sustentabilidade, o meio ambiente, mas acima de tudo o bem-estar das pessoas. O Shopping dos Cosméticos receberá alimentos nas lojas também. A gente sempre recebe essa parceria com muito amor, com muito carinho, porque é uma parceria que tem total sintonia com o que a gente pensa no nosso negócio, que é transformar vidas. Então é um momento muito importante, todas as nossas lojas são pontos de coleta de alimento. E é esse momento de levar um pouco de dignidade, de transformar a vida de centenas e centenas de famílias goianas. E claro, quem quiser fazer doação dentro de um supermercado, tem como no Super Barão. Hoje a gente tem 24 lojas e a gente quer dar essa facilidade para as pessoas poderem participar desse evento, dessa corrente de solidariedade junto com a gente.